Já decidimos a data para a abertura do UGOL. Será no dia 6 de julho, às 10 horas da manhã. Durante esse período, nós vamos levar grupos de pessoas para conhecerem a grandiosidade do hospital. O UGOL terá 80 leites de UTIs, 21 centros cirúrgicos, 17 aparelhos de raio-x, 2 aparelhos de tomografia, toda uma central para queimaduras. Enfim, será o maior hospital da região centro-norte do Brasil. Ele será aberto e, com isso, nós teremos uma regulação em todo o sistema de urgência e emergência. Esse hospital vai salvar muitas vidas. E será com um enorme prazer que nós vamos abri-lo e entregá-lo à comunidade.